Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E eu não tenho nenhum motivo para não dizer para vocês que esse é um programa que eu adoro fazer. Porque é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente nesse horário. Ficamos aqui conversando, batendo papo, perguntando, respondendo durante mais ou menos 25, 30 minutos. Então você sempre tem, sempre, sempre tem a oportunidade de perguntar qualquer coisa a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de trânsito, que vai começar agora, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem perguntar sempre através do nosso e-mail, que a gente vai colocar aí na tela para vocês, ou através do nosso WhatsApp, que vocês também têm aí na tela. Vocês podem usar o WhatsApp ou, então, o e-mail para mandar as perguntas de vocês. Perguntem! Nós temos muitas e muitas e muitas perguntas. E vamos começar hoje uma programação toda, toda inédita, porque tivemos um mês de janeiro e fevereiro especial, falando sobre as coisas do direito do consumidor, de todos os direitos que nós tratamos aqui no programa. Tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho um prazer muito grande, mas muito grande mesmo, de começar esse mês de março com a presença do meu querido amigo, professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Saudade dos nossos programas ao vivo. E retornando para responder às perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores neste programa de utilidade pública da nossa TVR, que já está no ar desde 2003. Né, meu amigo Machado Filho? Estou à disposição aí para qualquer questionamento. Professor, eu gostaria de, ao cumprimentá-lo, saber se foi bem de férias, se os netos... o professor tem um monte de netos. Então, quero saber se foi tudo bem nas férias, se aproveitou bastante. se está reanimado, revigorado para mais um ano de trabalho conosco aqui no Consumidor em Pauta. Estou revigorado, mas férias mesmo, só em casa, né, Machado Filho? Porque a nossa região aqui da Serra está muito complicada. E na praia também. Então, eu que estou no grupo de risco aí, eu e a minha esposa, Adalva, resolvemos tirar férias em casa. E vendo os netos como o ano passado inteiro e o início deste ano, dois metros de distância, né, nos cuidando sempre com máscara, lavando as mãos, acho que umas cem vezes por dia. E é o que nós estamos enfrentando, mas temos que conviver com essas situações. Se Deus quiser, nós vamos tomar a vacina aí até o final de março e aí poderemos ter uma vida normal novamente. Normal em termos, né, mas um novo normal, como dizem. É isso aí, meu amigo. Professor Cláudio Bonato, vamos então às perguntas de hoje, que são muitas, mas que nós vamos fazer. Vocês escrevam sempre para cá, porque são muitas perguntas e nós vamos responder a todas. A primeira pergunta, professor, vem da cidade de Cachoeirinha e quem nos manda é a dona Maria de Lourdes. Ela foi numa loja de um shopping em Porto Alegre e pegou duas peças de roupa para provar. Aí quando ela colocou no corpo as roupas, ela não gostou muito, pegou e devolveu as duas peças para a atendente. Quando ela foi sair da loja, o segurança atacou e disse que teria que acompanhá-la para ser revistada, pois uma peça de roupa, das que ela experimentou, havia sumido. Foi um enorme constrangimento e não encontraram nada comigo. Posso denunciar a loja? Pergunta a dona Maria de Lourdes. Pode, professor? Sem dúvida, Maria de Lourdes, isso não é conduta compatível com o fornecedor que quer cativar os seus consumidores. Isso é uma aberração. Não se faz isso com ninguém. Você pode processar essa loja e vou lhe dizer uma coisa. Essa loja vai ter que lhe pagar uma indenização altíssima. Porque eles é que vão ter que provar que você ficou com peça de roupa e eles têm câmeras lá. Se não têm, o problema é deles, porque eles estão imputando a você algo que você não cometeu. E o ônus de provar de quem é, de quem alega. E eles é que têm que fazer a prova. Como é que você vai fazer a prova negativa que não tem a peça de roupa? Eles ainda revistaram você e não encontraram nada. Mas isso é constrangimento. Isso beira crime de constrangimento ilegal. Eu, no seu lugar, procuraria um advogado, porque vai ter que haver dilação probatória aí, não é? E entraria na justiça comum, não no juizado especial cívico, que é o antigo juizado penascado, mas na justiça comum, pedindo uma indenização por danos morais, Maria de Lourdes. O direito está todo do seu lado, minha amiga. Isso não é conduta compatível com o fornecedor que quer cativar os seus consumidores. Professor Bonato, a próxima pergunta vem da cidade de Portão e quem nos manda é o Fernando. Ele diz o seguinte, gostaria de saber quanto tempo a assistência técnica pode ficar com o meu aparelho celular. Comprei um aparelho de uma marca conhecidíssima, mas 15 dias depois, o aparelho deixou de funcionar. Mandei para assistência técnica por orientação da loja e agora, passados 45 dias, o encarregado me informou que está aguardando uma peça que ele não tem em estoque. E o Fernando quer saber se o proprietário da loja está certo. Não, Fernando. O proprietário da loja está errado. Tanto a loja quanto o fabricante do seu telefone celular. E eu, no seu lugar, Fernando, faria contato com o fabricante, que é aquele que tem o nome a zelar. Porque o comerciante comercializa diversas marcas, ele está pouco se lixando se uma determinada marca perder consumidores. Mas o fabricante, a concorrência é muito grande, né? Entre fabricantes de telefones celulares, eles querem cativar os consumidores. A assistência técnica, Fernando, ela tem no máximo 30 dias, segundo o artigo 18, para o primeiro do quadro de defesa do consumidor, para solucionar o problema. Não solucionou, você passa a ter direito àquelas alternativas que estão lá nos incisos. A substituição do produto por outro novo, sem a pane, a devolução do dinheiro que pagou, inteiramente corrigido. Se você escolher, a escolha é do consumidor. E a terceira hipótese, abatimento proporcional do preço, que raramente alguém escolhe. Mas você já tem condições, Fernando, de acionar judicialmente, tanto o comerciante quanto o fabricante, porque ambos são solidários na responsabilidade. Agora, eu no seu lugar, porque sempre é bom um acordo, eu telefonaria para a fábrica, pego o manual do telefone, aí tem um DDG, descagem direta gratuita, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, e faz uma reclamação junto à fábrica, dizendo a eles que se eles não resolverem o problema, em três dias, sete dias, você escolhe, porque já passou do prazo deles resolverem, que você entrará com uma ação judicial contra eles, inclusive pedindo dano moral. Eu tenho certeza, Fernando, você está dizendo que é uma marca de renome mundial. Eu tenho certeza absoluta, Fernando, que eles vão lhe mandar um celular novo. Mas faça isso o mais rapidamente possível, porque o direito está todo do seu lado, segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Está bem, meu amigo? Professor, a próxima pergunta é do Sr. Valdeci, que mora aqui em Porto Alegre. Fiz um plano numa operadora de celular, sempre elas, né, são as que têm mais reclamações lá no Procon. O pagamento é fixo, mas como não uso quase o celular, já que afirmo onde trabalho, me libera um aparelho para o serviço, quero cancelar o contrato com o operador afirmado há oito meses. E ele quer saber se isso é possível, professor. Depende, Valdeci, do contrato que você assinou. Por que eu digo depende? Porque, normalmente, quando nós assinamos um contrato com estas operadoras, nós assinamos um contrato de fidelidade por um ano. E se nós não cumprirmos este ano completo, nós podemos pagar uma multa estipulada no contrato. Agora, veja bem, Valdeci, você já está há oito meses com este plano. Se você quiser desistir, você não vai pagar a multa em relação aos 12 meses. Já se passaram oito e você cumpriu com os oito. Então, a multa, Valdeci, ela será incidente sobre os quatro meses restantes. Então, procure a operadora e diga a ela que não quer mais. Agora, você pode, Valdeci, fazer o que se chama, e a lei permite, portabilidade. Procure uma outra operadora e, nessa outra operadora, você diga que quer fazer a portabilidade e ela se encarrega de falar com a sua operadora e não está prestando serviço a contento para você, faz a portabilidade numa nova operadora. Você é que escolhe, meu amigo, está bem? Mas, se você tiver que pagar a multa, é só sobre os quatro meses restantes, tá? É isso aí, meu amigo. Bem, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas aqui a coisa é bem rapidinha mesmo. É só o tempo de tomar um gole d'água e a gente já volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos iniciando uma nova fase com novos participantes, com novas perguntas, com perguntas que chegaram nos últimos dias e que nós estamos fazendo só em programas inéditos, tá bom? Então, vocês já sabem. A partir de agora, são novos os participantes e eu vou anunciando à medida em que eles forem participar do programa. Hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. E comigo está o professor Cláudio Bonato, para quem eu vou fazer mais uma pergunta. A pergunta agora, professor, é do Fernando, que mora no bairro Sarandi. Tem um perfil de Facebook com uma página comercial vinculada. Desde o dia 15 de fevereiro, venho recebendo no e-mail notificações de anúncios e cobranças de veiculação num cartão de crédito que desconheço. Nunca fiz esses anúncios. Já tentei contato com o Facebook, mas não obtive o retorno. As cobranças são feitas em dólar. E o Fernando, quer saber, professor, o que ele faz? Que coisa fantástica. Fernando, faça um print aí de todas essas cobranças que estão lhe fazendo. Colete todas essas provas. Se você não sabe fazer, eu, por exemplo, não sei. Mas eu me socorro da minha neta ou do meu filho, que sabem coletar estas provas, materializar estas provas. E entre com uma ação judicial contra o Facebook. Porque você já fez contatos. E você deve ter a prova dos contatos feitos. E não resolveu e continue cobrando. Não é alguma coisa que você não deve. Ou seja, estão constrangendo o... Isso tem preço? Você, com todas essas provas, entre com uma ação judicial contra o Facebook. Que é o hospedeiro dessas empresas aí. E tenho plena convicção de que você ganhará uma ação judicial contra eles. E nem chegará ao final dessa ação. Porque ligeirinho eles vêm para um acordo. Porque eles têm um medo do capa preta que você nem sabe. Então faça isso, Fernando. Pegue todas essas provas e entre com a ação judicial contra eles. Agora, se tiver que fazer outras dilações probatórias, como perícias, etc. Não é possível entrar no Juizado Especial Cível. Então você vai entrar na justiça comum. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, vá na defensoria pública. Explique a sua situação e entre com uma ação judicial. Eu procuraria um advogado da minha confiança, um conhecido, meu, para intentar uma ação judicial. O direito está todo do seu lado, Fernando. Faça isso, meu amigo. O Gilberto, aqui de Porto Alegre, professor, quer saber o seguinte. Um mecânico fez um serviço no meu carro, mas ele deu problemas. Estou cansado de falar com o mecânico, mas o mesmo não aparece para arrumar um serviço mal feito. Ele quer cobrar por uma peça que ele mesmo colocou e disse que não ia cobrar mão de obra. Caso alguma ação, cabe alguma ação pelo Código de Defesa do Consumidor, professor? Olha, Gilberto, sua pergunta é bastante interessante. O telespectador preste atenção. O mecânico, o prestador de serviço, prestou um serviço para o Gilberto. E colocou uma peça que o Gilberto não disse é nova ou usada, mas, mesmo a peça usada pelo Código de Defesa do Consumidor, a peça tem 90 dias de garantia legal. A prestação do serviço do mecânico para o Gilberto também tem 90 dias. O que o mecânico alega? A peça que eu coloquei estragou, mas foi ele que colocou. Ora, se ele comprou a peça em nome dele, ele pode reclamar do fornecedor dessa peça para quê? Porque não deve fazer 90 dias da colocação, pelo que o Gilberto fala. Então, a peça colocada pelo mecânico está na garantia. Então, ele não vai perder nada. Como é que ele vai cobrar do Gilberto se ele vai ter a troca da peça? Não é? Agora, o Gilberto quer a prestação do serviço integral. O mecânico colocou a peça, mas o serviço não foi bem emprestado, porque a peça deu problema. O Gilberto não conhece peças. Quem conhece é o mecânico. Então, o que o Gilberto vai alegar? Que a colocação da peça correu por conta do mecânico. Tanto que não foi o Gilberto que comprou a peça, porque aí ele poderia reclamar do fornecedor da peça. Então, veja que coisa interessante. O Gilberto não vai estar perquerindo. Ele quer a solução do seu problema. Então, entre o Gilberto, se for o caso, faça uma notificação a este mecânico, prestador de serviço, que se chama notificação extrajudicial, dando a ele por WhatsApp, por e-mail, um prazo de três dias para resolver o problema. Se não resolver, você, com as provas que tem, ele deve ter fornecido nota fiscal da prestação do serviço. Se não, você tem que buscar outras provas, testemunhais, por exemplo. E aí você entra com a ação judicial, porque o serviço de mecânica é daqueles denominados serviços duráveis. E o serviço durável tem 90 dias de garantia legal, combinando o artigo 20, que é a prestação de serviço, com o artigo 24, que é a garantia legal, e o 26, inciso 1, que é 90 dias para o consumidor exercer o direito de reclamar. Então, faça isso, Gilberto, que o direito está todo do seu lado, meu amigo. Você vai ganhar esta ação judicial se for necessária. Está bem, meu amigo? Professor, eu vou lhe contar uma historinha agora, que aconteceu comigo e que eu vou pedir até a sua ajuda, porque eu sei que o senhor está sempre envolvido e é um dos grandes dirigentes de plano de saúde aqui de Porto Alegre. Não de plano de saúde, mas um plano particular que existe dentro da Escola de Magistratura Pública. Professor, eu estava lá em Tramadaí, nas minhas férias, e caí. Coisa de velho, né? Eu estava pintando uma parede lá e caí. Bom, caí, cortei a cabeça, levei muitos pontos, chamaram a SAMU, a Ana chamou a SAMU, fui de ambulância para o hospital. Chegou no hospital, professor, não tinha tomógrafo. Então, eles me puseram no raio-x. Aí, olharam tudo lá no raio-x e disseram que, olha, nós não temos neurologista porque nós só temos uma neurologista de plantão e ela está numa cirurgia. Então, mas o senhor está bem, é só fazer a estrutura, o senhor pode ir para cá, sem problema nenhum. Eu continuei com muita dor, mas muita dor mesmo nas costas. Aí, vim para Porto Alegre, a Ana me trouxe, fomos para o hospital Ernesto do Anelis, fiz uma tomografia e constatou que uma costela estava fraturada. Eu lhe pergunto, professor, pode uma cidade como Tramadaí ter um hospital sem tomógrafo? Obviamente que não, machado e filho. Obviamente que não. Eu, se fosse você, faria uma comunicação por escrito ao Ministério Público de Tramadaí, falando de toda essa situação por você vivenciada. Porque isso não pode acontecer. Ora, uma cidade que no verão passa de 250 mil, 300 mil habitantes, não pode. Não pode. Então, faça isso, meu amigo. E, inclusive, o seu plano de saúde. Comunique a eles que, se eles têm convênio com esse hospital lá, que o hospital não pode estar conveniado porque não presta um bom serviço. Porque para estar conveniado e recebendo do seu plano de saúde, que eu imagino qual seja, o hospital tinha que dar todo o atendimento, porque ele recebe do seu plano de saúde, então faça essa reclamação também no seu plano de saúde, para que vá cobrar do hospital e que eles providenciem o tomógrafo. Olha, não dá para acreditar, Machado Filho, essas coisas assim que no nosso país e no nosso estado, que a gente fica apavorado, sabe? Ainda bem que esse programa vai ao ar e os nossos dirigentes aí da Secretaria Estadual da Saúde, aliás, a doutora Arita está prestando um excelente trabalho e eu a conheço há muito tempo. Eu sei que se ela tomar conhecimento, ela vai agilizar essa situação aí. Não pode acontecer não, meu amigo. Não pode. Professor, tem uma pergunta aqui, que é feita pelo Fernando aqui de Porto Alegre. Eu vou tentar resumir porque a pergunta é meio comprida. Ele está com um problema com uma operadora de telefonia móvel, sempre elas, né? Ele fez uma troca de data para fazer o pagamento do plano dele do dia 13 para o dia 10. Daí a moça informou para ele que ia ter uma pequena diferença entre o dia 13 e o dia 10, que ele que viria na conta. Aí quando chegou na época ele mandou a sobrinha dele pagar, ou a filha dele mandou uma sobrinha dele para fazer o pagamento, chegou lá, tinha duas contas abertas, uma do dia 13 e outra do dia 10, as duas no mesmo valor. Ela pagou, levou para casa, ele foi na loja de telefonia, reclamou e eles disseram que não, que era assim mesmo. e ele não sabe mais o que ele faz, mas ele pagou duas contas no mês só. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Está lá no artigo 49 do qual defesa do consumidor, aliás 42, de que quem paga, quem é cobrado indevidamente tem o direito a ser devolvido. A repetição está dito lá, a repetição do indevido em dobro, ou seja, tem que devolver para o Fernando o dobro do que foi pago indevidamente. E uma coisa, Machado Filho, que essa pergunta do Fernando em Seja, essa questão da troca da data do vencimento é assegurada como direito dos consumidores, dos usuários de serviços públicos, como a telefonia, por exemplo, pela lei 8987-1995, escolher a data do vencimento. Então, o Fernando, ao escolher a data, exercitou o seu direito. Não tem nada que está cobrando e já dá o erro aí de passar para o dia 10 ao dia 13. Vai cobrar o gasto no dia 11, no dia 12, mas e aí? Mas isso na fatura do outro mês, não é? Então, está totalmente errado. E eu vou pagar duas contas, uma do dia 10, outra do dia 13, com o mesmo valor? Não, para aí um pouquinho. Isso é pagamento duplo, duplo. Eu teria que pagar até o dia 10X e do dia 11 ao dia 13, Y. Entenderam? Então, está totalmente errado, Fernando. Se fosse você, reclamaria, primeiro de tudo, na Anatel contra essa empresa para que ela receba uma multa, porque ela deve estar fazendo isso com outras pessoas. Segundo, reclama no Procon também contra eles para que recebam outra multa administrativa. E entre com uma ação judicial. Agora sim, no Juizado Especial Cível, sem precisar contratar advogado, mostre as duas contas cobradas e ter essa repetição, devolução do dobro do que você pagou. É uma sanção civil. Eu tenho direito a receber de volta se eu paguei 100, 200. Eu paguei 1.000, 2.000, tá, Fernando? É isso aí, meu amigo. Professor Bonato, quero agradecer muito a sua presença aqui nesse programa de hoje, reabrindo o Consumidor em Pauta, agora com perguntas novas, novos participantes também. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui para tratar com vocês de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!